Olá pessoal tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje nós vamos estar preparando um pãozinho maravilhoso de tapioca Isso mesmo! Ótimo para você estar preparando no seu café da manhã ou no café da tarde Vai muito bem com um cafezinho e eu gostaria de estar mostrando para vocês um mimo que eu ganhei de uma cliente e seguidora Maravilhoso! Elisa eu amei esse mimo! Um porta guardanapo olha pessoal que fofo! Maravilhoso! Muito obrigada! Muito obrigada pelo carinho! E então se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ative o sininho, comente e compartilhe, hein? Tô de olho! Bora preparar essa receita maravilhosa! Bora! E para preparar essa receita vou estar utilizando 100 ml de óleo, 1 colher de sobremesa de sal, 1 copo de 200 ml de água, 1 ovo, 1 copo de 250 ml de farinha de tapioca, 1 colher cheia de fermento em pó químico Adicionando os meus ingredientes neste recipiente Adicionei o ovo, o óleo A água O sal Misturando bem Agora vou adicionar a minha farinha de tapioca e mexer bem Se você achar que não é o suficiente, você pode ir acrescentando uma quantidade ao seu critério Vá acrescentando até formar uma massa consistente Mexa bem até misturar tudo Por último, vou acrescentar o meu fermento em pó químico Misturando Mais um pouquinho Como eu sempre digo, paciência é uma virtude Mexendo, mexendo Já untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo, reservei a minha forma Forno sendo aquecido em 180 graus Com a ajuda da colher, vou adicionando a forma E aí E aí Prontinho agora é só levar ao forno por 35 minutos Já já eu volto E olha só que delícia ficaram os meus pãezinhos de tapioca Maravilhosos Prepare aí na sua casa E depois escreva aqui abaixo nos comentários se você gostou E olha só que maravilhoso Pra você estar comendo com o cafezinho Fica uma delícia Se inscreva Deixa seu like Obrigada por assistir até aqui Tchau, tchau